Boa noite, é um prazer fazer a primeira experiência de uma comunicação assim com vocês, que já se apresentaram, alguns até aqui já manifestaram, pessoas que estão acompanhando. Então, claro que hoje é uma live experimental, espero que a partir daqui a gente aprenda a aproveitar esse momento para a gente usá-lo outras vezes. Eu queria, antes de tudo, convidar todos para fazer uma breve oração, para a gente iniciar com o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, uma rápida introdução, gente. Eu tenho visto as iniciativas que muita gente tem tomado, muitos padres, inclusive, e a gente tem sentido cada vez mais a necessidade da gente aproveitar os meios que a gente tem à disposição para se fazer presente. Então, eu pensei, sugeri, e a nossa Pascom, a nossa maravilhosa Pascom, se adiantou assim e rapidamente preparou tudo que tem aqui. A única coisa que eu fiz foi vir aqui preparar o ambiente, os equipamentos estão aqui já sugerindo, enrolando, então, como isso aconteceria. Então, é uma iniciativa para a gente aprender. E, provavelmente, vamos fazer o possível para aproveitar esse momento, mas, se Deus quiser que vá tudo bem, que a gente se familiarize, vamos ter outras oportunidades. Então, como a gente sugeriu que as pessoas pudessem fazer perguntas e intervenções, e o tempo é curto, porque a gente já sabe que tem muita gente já acompanhando, então, eu vou procurar ser breve e rápido também com aquilo que já foi dito. Primeiro, já foi passada, dias atrás, uma solicitação para a Pastoral da Comunicação. Bom dia, queria dar uma sugestão para o Padre Rogério. Já disseram que o som não está muito bom, então, vamos ver se melhorou a sua música. Obrigado. Queria dar uma sugestão para o Padre Rogério, se é possível... A senhora, ainda o som está ruim, o som ainda está ruim. A senhora, aguarda só um pouquinho para a gente ver. Vou pegar a dama. A dama. Agora dama. Isso, a equipe está fazendo alguns ajustes aqui com o som. Queria dar uma sugestão para o Padre Rogério, se é possível, depois das missas, nos dar o sacramento da bênção, da água, só da água, depois de cada missa, exceto aos domingos. Cada pessoa pode tomar um pouco, e as famílias também, inclusive os doentes e mais vulneráveis. São duas manifestações. Tem uma outra também parecida, que queria dar uma sugestão para, se é possível, depois da missa, um copo de água ao lado do notebook ou celular. Eu dou uma resposta breve e simples sobre isso. As bênçãos são sacramentais. Sacramentais são certos sinais que nós temos, que não são sacramentos, mas de alguma maneira eles imitam os sacramentos. E, em boa parte, os sacramentais são especialmente as bênçãos. Existem as bênçãos, as dedicações, e outros também as exéquias, a liturgia das horas. Então, dentre os sacramentais, que a gente chama de bênçãos, existem algumas funções diferentes das bênçãos. Chamamos de bênção constitutiva, quando a gente abençoa um objeto para que ele não seja mais um objeto profano. Por exemplo, abençoa um objeto para ser usado como um altar, por exemplo. Então, abençoa um para o altar. Então, não é mais uma mesa, não é mais para uso profano. A partir da bênção, aquilo está constituído como um objeto, digamos, sagrado. A mesma coisa a gente faz com as imagens, que também são abençoadas, para que a gente possa utilizá-las, então, no sentido de fortalecer a nossa espiritualidade. E acontece assim também com a água que a gente abençoa. A água benta não é a água abençoada para servir, só para a gente beber, como se fosse a água matando a nossa sede. Então, são chamadas bênçãos constitutivas. Existem outras bênçãos que são invocativas. São bênçãos que a gente faz para as pessoas, e com isso a gente não tira as pessoas do uso fã, vamos dizer assim. Elas não se tornam sagradas porque receberam aquela bênção, mas aquela bênção visa um auxílio para a vida dela. Bênçãos, então, são invocativas. E temos os exorcismos, que são aquelas bênçãos especiais que só se pode fazer com a autorização da autoridade da igreja, quando se visa, então, com essas bênçãos, afastar o mal, uma ação, segundo o parecer da igreja. Bom, estou dizendo isso para diferenciar. Gente, eu posso dar a bênção na televisão, e essa bênção é a bênção invocativa, a bênção que eu posso fazer para as pessoas rezando, sem, com isso, estar tirando a pessoa da destinação dela. Ninguém fica consagrado porque recebeu uma bênção na missa ou na televisão. Por exemplo, o Papa dá a bênção no Gethorba, na Praça de São Pedro. É uma praça que é para o povo que está ali na praça, também para quem está vendo pela televisão. Agora, essas bênçãos que tiram os objetos, as pessoas, daquele destino, daquele uso para dar anúncio sagrado, essas coisas precisam ser presenciais. Então, tem que ser de abençoar a água pela televisão, pela internet. E a água tem um lugar especial no ritual de bênçãos, porque não só ela é abençoada, mas ela também serve para abençoar. e ela é aquilo sacramental que recorda o nosso batismo. Então, não é correto fazer esse tipo de bênção. Ainda que outros possam ter essa iniciativa, eu, pessoalmente, acho que a gente não deve fazer aquilo que a Igreja não faz. E o que a Igreja faz, a gente encontra nos livros rituais da Igreja sobre os sacramentos. E nós não temos sacramentos e sacramentais. Nós não temos bênçãos para serem dadas para abençoar objetos à distância. Então, as bênçãos precisam ser, nesse caso aqui dos objetos, precisam ser presenciais. E nesse sentido, eu também falo uma coisa que está sendo concreta. A gente está à disposição para abençoar objetos, sempre que alguém pedir. Não é só um dia que tem uma missa especial, sempre que alguém pedir. Então, nesse sentido, até agora mesmo, se alguém quiser abençoar a água, se passar por aqui, deixar na secretaria, e alguém me avisar ali, eu vou abençoar uma coisa que eu sou técnico. Não vou deixar de dar essa bênção. E eu apenas vejo que não existe uma previsão dessa bênção dada nem pela televisão, nem pela internet, para os objetos nessa água, os objetos ou para a água, constituindo então a bênção nesses objetos. E, por isso, eu prefiro não fazer. Prefiro não inventar. Fazer a bênção que eu aprendi na igreja, que eu tenho que estar já previsto. Porque as pessoas pedem a bênção, não como uma coisa particular do Padre, mas com a bênção da igreja, com aquilo que é dado a ele. Poderia falar mais sobre isso, que tem alguns documentos, tem o Catecismo da Igreja, tem o código de direito canônico, e o ritual das bênçãos também. poderia ser um pouco conhecido, mas o tipo não permite isso. Então, para quem gostaria de ter alguma coisa abençoada, basta pedir à Secretaria ou deixar ali. Quando passo pela Secretaria ou abençoa, depois a pessoa pode retirar. Com toda certeza, ele fica abençoado, porque a igreja assim prevê. Agora, pela televisão, pela internet, eu posso dizer que estou abençoado, mas a igreja não diz isso. Então, daí a gente vai ter mais uma iniciativa particular, pessoal. Bom, quero partir para as perguntas. Foram sete perguntas encaminhadas, sendo que várias delas, aqui quatro delas, posso dizer, tratam da mesma questão, que é fundamental para esse momento. São dúvidas, ou são impressões que as pessoas estão tendo nesse momento. Eu queria dizer uma coisa antes. quando a gente pensou em fazer esse encontro, fazer perguntas era um pretexto para a gente poder se encontrar, poder, então, se aproximar, que tem um sentido muito distante mesmo do nosso povo, gostaria de estar mais próximo, através daquilo que não prejudica. Então, as perguntas que eram inicialmente, não com a intenção de que a gente fosse fazer algum curso, aprofundar os assuntos, mas, no menos, como um contexto, um pretexto para a gente poder conversar. Então, eu queria reunir essas quatro que tratam do mesmo assunto. Então, primeiro, Como crer na providência de Deus em nesses tempos difíceis? Depois, mais um. Boa noite, Padre Rogério. Minha pergunta é, Tenho ouvido católicos e outras pessoas dizer que esta situação triste que estamos vivendo, pandemia, é castigo de Deus. Deus, que se manifesta em atitude do pecado dos homens, gostaria de uma orientação de como explicarem esta ideia errônea pautada nos ensinamentos de nossa igreja. Depois, hoje, Boa noite, Padre. Hoje, recebi uma mensagem no WhatsApp e fiquei assustadíssima que, dia 8 de maio, nós ficaremos três dias na escuridão, que isso é um aviso de Deus para comprarmos velas brancas e estocarmos alimentos e cobertores, que seremos chamados pelo nome, mas, para não abrirmos as portas, pois será o inimigo para não deixarmos ele entrar. Serão três dias. Que isso está em Apocalipse. E a pessoa diz, eu estou assustada. Depois, uma outra. Por que estamos passando por este momento tão difícil? Além desse inimigo invisível que nos assombra, Deus olhe por nós. Amém. Abraços. Bom, primeiro, eu quero falar em esta... Só que para um pouquinho que o som cortou, acho que vai ter que voltar a essa questão. Não, pode, pode, volta, volta. Mas a pergunta não saiu. A internet que deu uma congelada. É. Mas é a internet, não é? Sim, sim, mas a pergunta não saiu. Então, a gente também está ouvindo, a gente está interagindo. Então, a gente está dizendo que está sem som. Não, agora parou. A gente ouviu que deu uma travada. Então, acho que é só voltar a mesma pergunta. Vamos continuar. Então, como eu disse, nós estamos em testes e algumas vezes o som vem saindo e eles estão empalhando aqui para avisar. Então, pedindo para que eu voltasse as perguntas rapidamente aqui. Bom, eu começo por esta quinta delas ali que me parece mais preocupante porque se trata de uma notícia espalhando banho. Então, recebi uma mensagem no WhatsApp e fiquei assustadíssima que dia 8 de maio nós ficaríamos três dias na escuridão que isto é um aviso de Deus para comprarmos velas brancas e estocarmos alimentos e cobertores que seremos chamados pelo nome mas para não abrermos as portas pois será o inimigo para não deixarmos ele entrar. Serão três dias. Que isto está em Apocalipse estou assustado. Então, em primeiro lugar já tem muita imola para o tipo de notícias absurdas inventadas nesse modo. Põe na cabeça uma coisa. Nossa revelação é Jesus Cristo. Mostra para mim onde no Evangelho Jesus falou uma coisa parecida. Ele disse o contrário. Ele disse que apareceriam muitos dizendo agora, ali, o reino de Deus bem. Não deem ouvido para essa gente. Por isso que eu falo com tanta convicção. Jesus mandou não dar ouvido para esse tipo de aleito. E se alguém tem mais dúvidas sobre isso Jesus disse que esse dia nem os anjos do céu dizem nem o filho mas só o pai que está no céu. Eu não sei se foi o pai que está no céu e mandou essa mensagem no WhatsApp. Se foi, pode levar a sério. Se não foi. E eu sei que as pessoas que têm fé ficam abaladas com isso porque quem escreveu escreve com áreas de profecia e cita textos da escritura. Mas sobre os últimos dias que nos falou foi Jesus nos Evangelhos. E quando se menciona o livro do Apocalipse aqui o livro do Apocalipse é verdadeiramente explorado de uma maneira absurda. Por ignorância ou por maldade de alguns. O livro do Apocalipse não foi escrito para o povo do nosso tempo. Foi escrito para o povo dos anos 90. Quando eles estavam passando uma situação gravíssima que era a perseguição pelo Império Romano. E um tirano se apresentou que era o Imperador Romano matando os cristãos. Mere se chamava esse Imperador. É desta época. E os cristãos então diante desta perseguição procuravam transmitir mensagens de esperança. E então o autor do livro do Apocalipse escreveu para essas pessoas com uma linguagem cifrada que nós não compreendemos porque nós não entendemos os símbolos mas que o povo daquela época era capaz de entender pelo menos os cristãos. Por isso toda aquela simbologia aquelas visões todas aquelas imagens mas os acontecimentos no livro do Apocalipse se referiam à aquela época aquele momento e não era para transmitir de maneira uma medo nem para o povo daquela época mas é para transmitir a mensagem de perseverança de fortaleza na fé porque Cristo seria vencedor. As pessoas que nos vão falar do Apocalipse assim não são pessoas que escutam o livro do Apocalipse e elas citam passagens escolhidas se você tem dúvidas sobre o livro do Apocalipse então vamos ler inteiro pelo menos leia até o final para ver que a mensagem que tem ali não é mensagem para transmitir pano mas é a mensagem de que não obstante tudo o que está acontecendo o Cordeiro será virtuoso ele aparece na ferida de morte mas de pé então para entender essa simbologia a gente precisa até ter alguns livros de apoio de estudo livros sérios de teólogos há muita gente séria estudando então se não é o caso de você ter condições de fazer um estudo assim pelo menos não se deixe levar o livro do Apocalipse não foi escrito para eles sobre o fim do mundo quem falou foi Jesus nos evangelhos e a linguagem apocalíptica não foi inventada para o autor do livro do Apocalipse ela já existe no livro de Daniel e em outros tantos livros onde encontramos também visões parecidas com as do livro do Apocalipse então para resumir assim uma resposta não tem crédito para isso e se possível a gente vendo alguma coisa que se replica a fé busque a interpretação da fé da igreja não é o WhatsApp por mais que sejam pessoas de fé existe muita gente de fé ignora completamente os avanços dos estudos da Sagrada Escritura ou o sentido mais profundo da Sagrada Escritura então não tem crédito para isso e eu vou dizer uma coisa a vocês gente se fosse verdade isso que o filme que o mundo estivesse vindo que fosse acontecer isso aqui para que Deus ia mandar um aviso pelo atesado para a gente depois a igreja disse que em Jesus Cristo Deus já nos falou tudo o que é necessário para a gente saber sobre a nossa salvação e o que é necessário saber também sobre o fim dos tempos mas Jesus deu o ensinamento muito para além de que iria colocar medo em alguém o ensinamento era para que a gente estivesse preparado esse é o central da mensagem de Jesus sobre o chamado fim do mundo sobre a sua segunda vida então eu respeito muito a insegurança das pessoas que lendo essas coisas possam ficar alarmadas assim mas não se preocupe com isso não dê crédito para isso se outro Brasil a gente puder falar mais a respeito a gente pode conversar mas acho uma pena que alguém em vez de ajudar as pessoas pela internet esteja distribuindo pânico por aí e não é justo fazer isso gente para algumas pessoas isso aqui causa muito causa muito tanto a pessoa sua integridade sua tranquilidade sua saúde psicológica então se você espera que você confia na igreja eu faço um término da igreja para dizer o que a igreja diz não mais do que isso tem referente também a essa dúvida sobre a permissão de Deus para acontecimentos assim olha Jesus certamente passou diz o evangelho de São João por um século de nascença e os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus quem foi que pecou para que ele nascesse século porque na mentalidade deles quem peca é castigado quem é bom nos olhos de Deus fica rico é abençoado a igreja é sinal de bênção e Jesus responde essa era a mentalidade da ela e Jesus responde dizendo nem ele nem seus pais e isso pensava se ele é século de nascença não deu tempo de pecar se ele tivesse ficado século depois ele disse ele pecou mas ele nasceu século será que ele pecou no ventre da mãe dele ou ele nasceu século porque os pais deviam ter que pecar e Jesus responde nem ele nem seus pais pecar então Jesus não concorda com essa mentalidade da ela e é necessário não concordar porque se fosse verdade que todos os malos não fossem resultado do pecado como é que a gente poderia entender que um recém-nascido pudesse nascer com problemas com problemas físicos com problemas de saúde crianças inocentes que a gente sabe que são inocentes que nunca pecaram como poderia ser então Jesus não revelou a face de um Deus que castiga porque se castigasse a gente também não teria liberdade seria obrigado a acreditar mas Deus nos revelou a face de um Deus que tem paciência como o pai do filho pródigo que vê o filho gastando seus bens jogando fora estragando a vida mas ele permite no entanto ele fica a espera do filho e de mais a mais Jesus morreu para assumir tudo aquilo que podia ser castigo para o homem aquele que não tinha pecado Deus fez pecado Deus o fez pecado Jesus então esse tipo de raciocínio não cabe de onde vem isso gente de onde vem o sofrimento humano pode vir de causas naturais porque a natureza não é perfeita do ponto de vista assim da perfeição de Deus pode vir de causas naturais mas também com a contribuição do ser humano que poderia usar por exemplo todo o dinheiro toda a riqueza do mundo em vez de construir armas de guerra para prevenir as doenças para buscar a cura infelizmente a gente gasta mais dinheiro fazendo armas em seus países e também em tantas indústrias também mais dinheiro fazendo isso do que buscando o bem do ser humano demonstramos recursos mas como nós distribuímos esses recursos mais da metade na nossa população não tem sangramento básico que quer dizer o que? quer dizer que não tem esgoto indo para um lugar cego não tem água tratada não pode ser isso nós não temos tecnologia não temos dinheiro aí temos agora o ser humano diante de tantas ações assim equivocadas também às vezes por egoísmo por ganância e tudo mais atrai também as consequências da própria da própria situação nossa infelizmente mas a gente não pode se fechar de barco nessa tentação de atribuir a Deus o mal Deus não é o responsável pelo mal é o responsável pelo bem e outra pergunta outra pergunta fora desse assunto então espero que tenha satisfeito minimamente a interagação das pessoas aqui iniciamos o mês de maio se lembrando de São José São José operai falha um pouco de como São José criou de sua família e sustentou nos momentos mais difíceis nós não temos informações sobre o pai e a rotina de Jesus a não ser aquelas que nós encontramos especialmente no evangelho de São Mateus as informações de segredos elas são suficientes para nós intuirmos aliás que o evangelho de São Mateus são Lucas também algumas passagens mostram ali a presença a atuação do pai e do antigo de Jesus mas tudo leva a crer que tenha sido um bom pai da família que tenha sido como diz o evangelho ele era um homem ele era um homem justo e isso para a Sagrada Escritura significa dizer que uma palavra simples era alguém de bem nós vemos como ele se impeiou para proteger Jesus o como ele estava disposto a mudar os seus planos para fazer a vontade de Deus quando depois de saber que era a obra de Deus que tinha acontecido com Maria ele a assuma ele já era um homem bom e justo porque ele não iria denunciar Maria mesmo sabendo que o filho não era dele então esta figura deste homem que a igreja apontou com o título de patrônio da igreja universal protetor da igreja universal e nós podemos então desenvolver esse amor essa devoção pelo pai abertido de Jesus baseado na nossa fé naquilo que nós imaginamos sobretudo naquela época que era a ação do pai da família o Espírito ao lado de Maria mas nós não podemos contar histórias que estejam fora daquilo que nós temos no segundo Jesus da igreja de Mateus Lucas e Marcos também é remerdecido ele não é o filho do carpeteiro não é José não é seu pai esses irmãos não são esses então isso que nós podemos dizer assim como como o próprio nossa grande escritura fora isso é a nossa devoção popular que é sempre muito bem recebida uma outra o casamento cristão o juramento até que a morte os separe deve estar acima de tudo como manter um casamento onde os cônjuges não se entendem mais então eu teria muita coisa para dizer isso e tentar dizer com poucas palavras e respeitando muito a posição que quem está colocando que provavelmente a pessoa deve ter algumas razões para perguntar isso e isso ela se faz intérprete de tantas outras pessoas bem o casamento natural pensado por Deus segundo aquilo que a gente encontra na Sagrada Escritura já no livro dos Gênesis deixará o homem para não se virar a sua mulher e você não a sua carne não se faz pois que Deus unir são a sua carne mas sobretudo depois do Evangelho retomado por Jesus pode ser o Evangelho de São Mateus onde Jesus radicaliza muito para falar com o casamento para falar com o divórcio então como realidade dividida por Deus o matrimônio é indissolúvel e é esse juramento essa promessa que é por toda a vida independentemente da situação que se vive então é a situação ideal isso significa que a gente possa pegar a palavra de Deus e simplesmente condenar todo mundo que não conseguiu por qualquer razão que seja que é o ideal não no meu lugar porque não nos cabe julgar ninguém não nos cabe julgar Deus sabe o que é que tem no meio daquela situação pessoalmente eu sou entusiasta do matrimônio e graças a Deus eu não tenho recordação de ter dito nunca para ninguém separe que é melhor porque a separação pode até ser um último recurso mas não é uma solução ao lado dela sempre vem alguma consequência também só que algumas vezes a situação pode ser tão grave que as consequências são menores do que a situação grave quem é que pode julgar a própria pessoa o que eu posso dizer é que a igreja não condena que a fé não condena no código de direito que a igreja por incrível que pareça isso não é muito coincido mas por incrível que pareça existe até a possibilidade de uma separação pela igreja só não é possível que feita essa separação a pessoa possa ser casada de novo seria o divórcio então essa separação prevista em casos extremos em casos que não fosse possível de maneira de uma convivência então isso pode ser julgado para a pessoa se a igreja não se atreve a fazer esse julgamento é porque ela tem consciência que só Deus pode julgar Deus sabe quanta pessoa lutou sobre isso que consciência ela tinha quanta pessoa se forçou então não nos carrega não nos carrega fazer o juízo sobre uma situação particular a gente pode até ajudar uma pessoa a fazer o juízo agora isso não nos autoriza a sair por aí dizendo que o casamento é uma promessa que se ocasiou é um contrato que a gente faz e desfaz porque na Sagrada Escritura não é assim que aparece como diz o próprio Jesus Moisés permitiu que se desse a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração mas no princípio não era assim então nós temos que conciliar a igreja tem que conciliar aquilo que é o ideal com a misericórdia que muitas vezes vai receber acolher aquilo que é o possível aquilo que a pessoa consegue fazer também é o ideal que ninguém teca mas eu sou eu quero dizer eu sou pecador mas eu confio que Deus não vai me jogar fora porque eu não sou perfeito não consigo viver todo o ideal então esse mesmo raciocínio pode valer para situações assim também extremas na vida matrimonial em todo caso o que a igreja procura fazer é um tratamento muito pessoal caso por caso porque às vezes existem casos em que pode até existir uma declaração de inunidade de um casamento que só a aparência de um casamento verdadeiro e nesse caso a autoridade capaz de dizer que o casamento não aconteceu é a igreja através dos tribunais seus tribunais eclesiásticos então eu gostaria de espero que eu tenha conseguido dizer isso a essa pessoa que de maneira nenhuma a gente anuncie que a pessoa está condenada porque aconteceu a separação pelo contrário hoje nós temos clareza das situações diversas nós temos clareza de que existem algumas situações de violência e que não é possível a gente dizer que a pessoa é obrigada a ter que se submeter a toda aquela situação os filhos e tantas pessoas assim dizer que a pessoa está em carna não é possível racionalmente a gente não pode dizer isso mas isso não nos autoriza a dizer que tanto faz por vez porque no fundo no fundo o que cada pessoa gostaria é que o seu casamento tenha estado certo se não deu certo ela tem que ao seu sofrimento também até quem disse que o casamento é coisa à toa se não der certo se para pode ter certeza se ela se casou e se separa na hora de separar ela sofre e depois de separar sofre também não é o ideal o ideal é o casamento na certa mas isso não quer dizer que porque a pessoa não está vivendo o ideal também Deus joga fora e ela não é uma pessoa boa por isso de maneira mínima então gostaria de deixar isso assim como uma palavra de consolação como esteve o esperado e ele falou assim se não ficou muito bem claro se a pessoa ainda quiser conversar a gente pode até em outro momento ter a oportunidade de conversar melhor sobre isso como também de demais pessoas que tiverem essa dúvida mesmo que isso for possível a gente volta no assunto tem que fora essas aqui parece que tinham sido encaminhadas não sei se tem mais alguma coisa tem mais alguma não pergunta não perguntas não pedir desculpas pelo som o padre a internet oscilou a gente já falou que depois vai entregar para eles na íntegra também então é que não talvez pela comunicação que transmitem nossas desculpas umas coisas são independentes da nossa vontade nossa capacidade também do momento mas vocês sabem quando o pastor está se envenhando aqui nos momentos das transmissões e fora deles para oferecer o máximo possível que puder servir para vocês eu não sei se eu consegui ocupar bem esse espaço aqui mas eu tenho muito prazer de saber que eu estou podendo falar com vocês mais diretamente a gente se aperfeiçoando então com isso a gente vai procurar oferecer mais espaços mais elementos e talvez até oferecer um formato mais útil de qualquer maneira uma coisa que eu peço a vocês podendo deem a impressão de vocês nos comentários porque daí a gente tem aqui na pastora um bom ler direitinho então avaliar vamos conversar e eu me coloco à disposição dentro daquilo que que foi a orientação deles aqui no caminho esses meios de comunicação eu sou muito leio nos meios de comunicação e já usei um pouco algumas coisas mas eles estão se aperfeiçoando muito estão aprendendo dentro daquilo dentro daquilo que eles me orientarem como para fazer o melhor possível então eu agradeço muito a colaboração a presença de vocês e como a gente tem já daqui a pouco a Santa Miss e eu vou ficar enrolando aqui porque a gente não 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 tem mais nenhuma pergunta nesse momento como gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar nesse momento enquanto a gente se prepara então para a Eucaristia que será às 8h30 o Marcos está dizendo aqui que a missa será transmitida pela União muitas vezes tem acontecido isso eu queria que vocês tivessem a compreensão porque eu imagino que esses meios até as plataformas que nós estamos usando eu imagino que em alguns momentos eles têm uma sobrecarga porque eu acho que nunca tanta gente usou esses meios dessa maneira por mais que sejam modernos mas eu imagino que ninguém contava que um dia a gente precisasse tanto deles nessa maneira então estamos sujeitos a essas pedras mesmo em relação aos equipamentos e nesse sentido eu conto uma compreensão de vocês e agradeço por aqueles que têm incentivado e motivado a gente a continuar então transmitindo ação podemos fazer então vamos oferecer a Nossa Senhora nossa ação de graça nesse momento neste encontro colocando sob a proteção dela cada um dos nossos troqueanos especialmente aqueles que estão sofrendo mais nesses momentos seja pela razão que for por aqueles que estão necessitando de graças especiais por aqueles que gostariam de estar presentes na igreja para trazer as suas intenções e os seus pedidos mesmo aos santuários que são lugares próprios até para se buscarem essas graças especiais então gostaríamos de colocar tudo isso aos pés de Maria Mãe de Jesus Nossa Mãe Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita a sua esposa entre as mulheres bendita o fruto do vosso tempo de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora de nossa morte amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recomemos a nós glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio a nós sempre amém o Senhor esteja convosco ele está bem de nós abençoa Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém amém a todos até a hora da Santa Missa nós já dissemos fiquem com Deus